Hey guys, eu sou o Pequerronero, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 53ª aula. Galera, a gente tá progredindo bastante, hein? A gente tem o planejamento de chegar até 60 aulas do nosso curso de gramática, sendo que essas últimas 20 aulas, né, da aula 41 até 60, são aulas de avançado. E agora a gente vai continuar dando sequência ao tema de question tags, né? A gente já teve duas aulas, essa é a nossa terceira aula, pra gente poder fazer um resumão aí de como usar question tags com outros tempos verbais, com outros verbos modais, pra então a gente fechar esse assunto e aí na próxima aula a gente partir pra um outro tema. Lembrando, claro, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa esse joia maroto aí no vídeo e ativa o sininho pra você garantir que você não vai perder nenhuma aula, nenhuma dica, nenhum tutorial, nada que eu trouxer aqui pra vocês no canal, beleza, galera? Tô contando com vocês, hein? Ah, e lembrando também que a gente tem aqui, olha, PDF MP3 pra você poder baixar e assim você fixar ainda mais o conteúdo. Então não dá mole, terminou essa aula, dá uma olhada aqui nos links que estão disponíveis aqui na descrição do vídeo e baixa todo esse material gratuito pra você fixar ainda mais o conteúdo. Mas bora então ao que nos interessa, não é, galera? Vamos lá. Vamos estudar sobre question tags, other times, ou seja, outros tempos verbais. Se eu não me engano a gente já falou sobre presente e passado, tanto com o verbo to be, quanto com o auxiliar do, did e does. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros tempos verbais, passado, progressivo, presente, perfeito, passado, perfeito. Vamos falar de alguns verbos modais aí, can, could, should. Bora dar uma olhada aí pra você então fechar com chave de ouro as question tags. Então aqui eu trouxe uma frase só pra gente poder contextualizar. We weren't looking where we were going. Were we? Então nós não estávamos olhando pra onde nós estávamos indo. Estávamos. Então, né, se você ainda não assistiu as outras aulas de question tag, eu super recomendo que você assista porque é uma sequência, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes o que é question tag aqui porque já é nossa terceira aula. Então eu acredito que você já viu as outras aulas. Mas se você não viu, eu recomendo que você assista antes de fazer essa daqui porque é uma sequência, tá bom? Então assim, aqui o question tag é com passado progressivo, certo? Olha, we weren't looking, we weren't, opa, we weren't looking. Então aqui eu sei que é um passado progressivo, uma ação contínua que estava acontecendo no passado. Inclusive, aqui na minha playlist de inglês intermediário, se não estou enganado, tem lá as aulas ensinando passado progressivo, passado simples. Aí, por isso que eu falo assim, é bom você começar desde a primeira aula do nosso curso de gramática essencial porque assim vai fazendo mais sentido pra você, tá bom? Porque fica chato eu ficar voltando e falando sempre a mesma coisa. Eu espero que os alunos comecem lá na aula 1 e vão fazendo cada uma. Que aí quando vai chegando no avançado, é que eu sempre falo, avançado não é difícil. Mas como é um conteúdo que vai trazendo tudo que você já viu, aí ele fica difícil se você não tiver dominado aquele conteúdo anterior. Bem, gente, então aqui o que eu posso ver? Eu estou fazendo uma question tag com passado progressivo. O meu passado progressivo, ele é o quê? É pessoa mais was ou were mais o verbo com ing. Quando eu vou fazer a question tag, eu só preciso o quê? Do was ou were, aí eu tenho que analisar como que está a frase, para saber se lá no início eu usei o weren't, no caso foi o que eu usei aqui. Então, na question tag eu vou usar o were mais a pessoa. Então, basicamente isso. Se você observar, ele segue a mesma lógica das aulas anteriores, né? Da question tag de passado simples e presente simples. Então, por exemplo, do you have a car? Don't you? Do you have a car? Don't you? Então, observa aqui, olha, esse don't you, ele faz essa função daqui do were we, tá? Então, essa estrutura gramatical, ela vai se repetindo. Aqui eu trouxe outros tempos verbais para você poder contextualizar e entender ainda melhor isso, olha. Então, aqui a gente viu o passado progressivo, olha, presente progressivo, galera. Ó, you're joking. Você está brincando. Aren't you? Né? A gente traduz como né ou não está. Então, observa o seguinte, presente contínuo é o quê? Pessoa mais verbo to be mais o verbo png. Quando eu vou fazer a question tag, eu vou usar, então, o verbo to be com a pessoa. E aí, sempre lembra o seguinte, tá? Se a frase, ela é afirmativa, a question tag vai ser negativa. Eu poderia fazer da seguinte forma também essa mesma frase. You aren't joking. Are you? Você não está brincando. Está? Então, observe que a estrutura é a mesma das outras, dos outros tempos verbais que a gente estudou na aula, nas duas aulas anteriores. Então, se eu estou fazendo a primeira parte da frase afirmativa, question tag negativa. Se eu estou fazendo a primeira parte da frase negativa, question tag interrogativa é simples. Então, se é afirmativo, question tag interrogativa é negativa. Se é negativo, question tag interrogativa é simples. Então, lembre-se disso. É uma formulazinha, né? Um tem que ser diferente do outro, tem que ser o oposto, digamos assim. Então, o que você precisa sempre observar é qual é o auxiliar na frase. Então, olha aqui o presente perfeito. O presente perfeito, eu sei que o auxiliar é o haven't. É o have ou haven't. Nesse caso aqui é o haven't porque a frase começa negativa. Você já não esqueceu. Esqueceu? Daí fica meio estranho, né? Você acha que a gente falaria assim, você não esqueceu, né? Acho que é assim que a gente falaria. Mas, enfim, só para você poder entender. Então, aqui eu tenho o que? O haven't forgotten, que é a nossa estrutura de presente perfeito. Quando eu estou fazendo question tag no presente perfeito, eu vou usar o que? O auxiliar, que no caso quem é o auxiliar no presente perfeito é o have. Então, ele fica have you, tá? Então, observa sempre que a ideia é a mesma. Eu vou pegar o auxiliar ou quem faz aquele papel do auxiliar, como por exemplo, no passado perfeito, ó, quem é que faz o papel do auxiliar? Were. No presente passado perfeito, não, passado progressivo, quem faz o papel é o were. No presente progressivo, quem faz o papel do auxiliar? É o verbo to be, então eu vou usar o verbo to be. Então, pega essa ideia assim, quem é que faz, quem é o auxiliar ou faz o papel do auxiliar? Então, eu vou pegar esse que faz esse papel e vou colocar ele na question tag, seja afirmativo ou negativo. Aqui foi negativo. You haven't. Então, a question tag vai ser interrogativo simples. Ó, passado progressivo, já foi o que a gente estudou. We weren't looking where we were going. Were we? Então, observa que quem fez o papel do auxiliar aqui foi o weren't. Então, se ele tá negativo, então ele vai lá pra question tag de forma interrogativa simples. Ó, passado perfeito. She liked tea for age. Hadn't she? Gente, se vocês não lembram esses tempos verbais, passado perfeito, passado progressivo, façam as aulas anteriores pra isso fazer sentido. Assim, aqui a gente vai um pouco mais acelerado que aquilo que eu falei, eu tô focando no question tag. Então, se você não tem domínio, por exemplo, ele diz she'd like it, nada mais é do que o she had liked it, porque é o meu passado perfeito, past perfect. Se você não sabe isso, volta e faz essas aulas, senão vai virar uma bola de neve aí no que você precisa aprender. Então, galera, observa o seguinte. Eu usei o quê? O meu auxiliar pra passado perfeito, que é o had. Se eu usei o auxiliar, na question tag eu tenho que usar ele de novo. Então, é o hadn't. Por que que é hadn't? Porque a primeira parte foi afirmativo. Primeira parte afirmativo, question tag, interrogativo negativo. Primeira parte negativa, question tag, interrogativo simples. Depois, eu tenho aqui o will, pra futuro, né? You won't tell Lana, will you? Você não contará para Lana. Contará? Então, o meu auxiliar é quem? É o will, ele tá na forma negativa. Won't, então a minha question tag vai ser com esse auxiliar. Só que agora ele vai ser na interrogação simples. O be going to, que é pra futuro também. We are still going to meet tonight. Aren't we? Nós ainda vamos nos encontrar hoje à noite. Não vamos? Então, mais uma vez, quem faz o papel do auxiliar aqui é o verbo to be. Are. Só que ele tá contraído, né? Então, se ele tá na forma afirmativa, ele vai pra question tag, interrogativa negativa. Então, ele vira aren't. Galera, então vocês viram que se você pega a ideia, o contexto, a estrutura, não é difícil, né? Então, é só você saber o seguinte. Eu tenho uma primeira parte afirmativa ou negativa e a segunda parte, ela vai ser o oposto. Se é afirmativo, a segunda parte interrogativa negativo. Se é negativo, segunda parte interrogativo simples. Aí, eu tenho que observar o quê? Quem é o auxiliar? Tem algum auxiliar? Quem é esse auxiliar que eu vou usar ou que eu estou usando pra você poder usar na question tag? Beleza? Bora dar uma olhada aqui nos verbos modais, né? Que a gente tem uma porrada de verbo modal. Ó, you can't trust me. Can't you? Você pode confiar em mim. Não pode? E aí depois, we shouldn't be worried. Should we? Nós não deveríamos estar preocupados. Deveríamos. Então, aqui eu trouxe dois verbos modais, que é o can and o should. Galera, a ideia é a mesma. Olha aqui, ó. Então, eu sei que o meu verbo modal, se eu estou usando ele na forma afirmativa, se eu usei can, quando ele vai pra question tag, ele vira can't. Se eu estou usando a frase, a primeira parte da frase é negativa, na segunda parte ele fica na interrogação simples. Ó, vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Can't, you can't trust me, can't you. Então, can't trust, ok? É a primeira parte da frase afirmativa. Então, se ele é afirmativo, ele vai virar question tag, interrogativa negativa. Should, we shouldn't be worried. Negativo. Foi pra question tag, interrogativa simples. Could, I couldn't tell her. Could I? Então, question tag, negativa. Frase negativa, question tag, interrogativa simples. Viu que não tem mistério? Quando você pega uma coisa, você pega aquela ideia, a estrutura gramatical, isso vai se repetir sempre. Então, não tem muito mistério. Por isso que eu falo assim, o avançado é fácil. Se você entender como que funciona a estrutura do idioma. Você entendeu a estrutura do idioma, você vai ver que isso se repete. Vai ter uma ou outra exceção, mas essa uma ou outra exceção é 1% do idioma, entende? Então, foca na regra dos 90% que vai te ajudar muito aí. E as exceções a gente vai aprendendo aí no decorrer da vida, na medida que vai aparecendo. No problem. Então, think. Choose the correct answer to complete the rule. Então, escolha a resposta correta pra completar a regra. With other tenses and modal verbs, we use don't or don't use the auxiliary or modal verb in the question tag. Então, a gente usa o quê? We use or don't use o auxiliar? A gente usa o auxiliar. Então, com os demais verbos, os demais tempos verbais, com os verbos modais, nós precisamos usar o auxiliar ou o verbo modal na question tag. Então, just remember. Vamos prestar um pouquinho, galera? Então, vamos lá. Eu trouxe essas frases aí pra vocês. Só que aqui tá aberto. Então, observa que você vai ter que analisar qual é o tempo verbal, qual é o auxiliar, se tem auxiliar, qual é o verbo modal. Você vai ter que fazer uma análise geral aí na primeira parte da frase, pra você poder, então, fazer a question tag. Lembrando sempre o seguinte, se a primeira parte é afirmativa, question tag interrogativa negativa. Se a primeira parte da frase é negativa, question tag interrogativa simples. Então, lembre-se dessa regrinha e observa também qual é o tempo verbal que tá sendo utilizado na primeira parte. Passado, question tag passado. Passado progressivo, question tag passado progressivo. Beleza? Então, dá a pausa agora, bota a cachola pra pensar, pra funcionar, porque é assim que a gente aprende. Não é só ficar sentado aí, ó, curtindo a aula. Não, você precisa ser um aprendiz ativo. Você precisa praticar, ir atrás, ficar na dúvida, bota aqui nos comentários. Beleza? Então, dá a pausa e responde aí. Então, acreditando que vocês deram pausa, bora fazer correção. Ó, o exemplo aí já tá feito, né? Então, I can go to the party. Can't I? Então, eu sei que eu usei o can afirmativo. Então, eu vou usar o can't na sua forma interrogativa negativa. Ó, David isn't running in the marathon. Então, David isn't running. Presente progressivo. Presente contínuo. Isn't running. Então, eu vou usar o quê? Presente progressivo. Só que agora a question tag, ela vai ser interrogativo simples. Por quê? Porque a primeira parte tá negativa. Então, como que fica? Is he. Is he. Então, lembre-se sempre. Eu vou usar o auxiliar ou o verbo modal mais a pessoa. Qual é a pessoa? É David. Então, is he. Número dois. Ó, we weren't playing very well in the game. We weren't playing passado progressivo. Qual é o tempo verbal passado progressivo? Ele já tá na negação. Então, eu sei que a minha question tag vai ser interrogação simples. E quem é a pessoa é o we. Então, como é que fica essa? O were we. Porque o auxiliar para passado progressivo é o were. Beleza? Vamos lá. Número três. They had already left by the time you arrived. Então, they had already left. Aqui eu sei que é passado perfeito. Past perfect. Porque eu tenho had e eu tenho left. A estrutura de passado perfeito. Beleza. E a frase tá na afirmação. Então, eu sei que a minha question tag vai ser interrogação, interrogação negativa. Show. E a pessoa aqui é o they. Então, como é que fica esse auxiliar na interrogação negação? Hadn't. Mas a pessoa aqui, no caso, foi they. Quatro. I should get mom a present. Eu devia comprar, eu devia dar um presente para minha mãe. Então, eu sei que eu tô usando o auxiliar should, galera. Should. Então, eu vou ter que usar ele, só que na negação. Interrogativo negativo. Porque a frase, a primeira parte tá afirmativa. E a pessoa é quem? I. Então, shouldn't. I. Beleza? Número cinco. Jennifer is moving to LA. Então, Jennifer is moving é presente contínuo. Is moving. E a pessoa Jennifer seria equivalente a she. Então, como é que fica isso? Isn't she? Porque a primeira parte foi afirmativa. Question tag. Interrogativa negativa. Com a pessoa, que no caso, é she. Seis. We are going to the concert next week. Nós estamos indo à apresentação na próxima semana. Então, we are going to... É o quê? Presente contínuo. Presente progressivo. Na verdade, poderia ser... Aqui, na verdade, é presente progressivo, mas com ideia de futuro, né? Então, eu sei que we are going tá na afirmação. Então, eu sei que eu tenho que colocar isso na negação. Então, como é que fica we are? Fica aren't we. Ó, número sete. You couldn't ride a bike when you were young. Você não conseguia andar de bicicleta quando você era jovem. Conseguia, né? Seria a question tag. Então, eu sei que a minha question tag aqui é com couldn't. Porque, ó, you couldn't ride. É o verbo modal. Ele já tá na negação. Então, ele vai pra question tag, interrogação simples, que é eu could. Com qual pessoa? You. Porque é o sujeito ali da frase. Could you? Galera, é isso, né? Question tag não tem segredo, não tem mistério. Observar o tempo verbal, observar se a frase tá na afirmação, se tá na negação. E montar a question tag aí mais o auxiliar ou o verbo modal. Não tem mistério. Só que é aquilo que eu falei, você tem que ter uma base de passado perfeito, passado contínuo, presente e simples. Você tem que dominar tudo agora, porque você viu que cai tudo de uma vez só. Não tem mais essa coisa de separadinho, né? Tá tudo junto e misturado. E aí, se você não tem o domínio, se você não tem uma base legal, vai pegar, vai ficar difícil pra você. Então, se você não tem isso, não tem essa base legal, volta lá desde a primeira aula, faz tudo que tá lá, todas as atividades, faz todas as aulas, tem muito PDF, muito MP3 pra você poder baixar o material, assim, riquíssimo. Pra ajudar você realmente a aprender inglês, beleza? Eu tô contando com você. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, deixa esse joia maroto aí no vídeo, beleza? Bora fazer o canal crescer juntos, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.